E aí Por aí, nego Aqui, meu golinhazinho aqui na pegada, viu galera Dia 21 Solta pra natureza Pegou pela cabeça, viu Dia 21 de março de 2021 Meu goladinho aqui na pegada, viu Bora, bora meu parceiro Aldo Bora Rocinho, bora Rafinha, bora Raniele Cuida, cuida Babá Bora Javi, meu parceiro Bora Preto, Leandro, Genesi Todas as galera aí que eu participo dos grupos, viu Cuida, cuida, meu amigo